Neste vídeo, vamos descobrir o que tornam os cactos tão especiais e únicos. Vamos explorar suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver nos ambientes mais áridos e desafiadores do planeta. Desde suas formas extraordinárias até suas estratégias engenhosas de conservação de água, há muito a aprender sobre essas plantas espinhosas. Vamos desvendar os mistérios por trás das flores coloridas que emergem dos cactos, mesmo nas condições mais inóspitas. Vamos explorar como essas flores desempenham um papel vital na reprodução dessas plantas e como a natureza se adapta para garantir sua sobrevivência. Você está prestes a descobrir por que essas plantas se tornaram símbolos de resistência e perseverança em muitas culturas ao redor do mundo. Então, prepare-se para uma jornada repleta de conhecimento e admiração pelo mundo dos cactos. Vamos começar a explorar os segredos que essas plantas espinhosas guardam e desvendar as histórias incríveis que elas têm para nos contar. Sem mais delongas, vamos nos aventurar nos segredos do mundo dos cactos. Curiosidades surpreendentes. Os cactos são plantas especiais porque conseguem sobreviver em lugares secos e quentes, como desertos. Eles têm uma pele grossa e cheia de espinhos, que ajuda a guardar água, já que a água é muito importante para todas as plantas. Algo interessante sobre os cactos é que eles não precisam ser regados como outras plantas. Isso porque eles têm um jeito de guardar água em seus caules, parecendo um tanque. Eles acumulam essa água quando chove e a usam aos poucos quando não há chuva, como se fosse um estoque. Outra coisa legal é que os cactos têm flores. Essas flores podem ser muito bonitas e vêm em diferentes cores, como rosa, amarelo e laranja. Mesmo vivendo em lugares secos, eles ainda conseguem produzir essas flores incríveis para atrair insetos que as ajudam a se reproduzir. Os cactos também podem crescer muito devagar. Alguns deles podem levar anos para crescer só um pouquinho. Isso os ajuda a economizar energia, já que o ambiente onde vivem é difícil. Variedade de formas. Os cactos vêm em uma ampla variedade de formas e tamanhos. Alguns são altos e colunares, enquanto outros são redondos e pequenos. Alguns têm braços que se estendem como os tentáculos de um polvo, e outros têm formas que se assemelham a espinhos de coral. Essa diversidade torna os cactos ainda mais fascinantes de se observar. Adaptações às condições secas. A maioria dos cactos tem folhas reduzidas ou ausentes. Isso é uma adaptação para minimizar a perda de água através da evaporação. Em vez de folhas, eles realizam a fotossíntese principalmente em seus caules verdes, onde também armazenam água. Escolha de habitat. Os cactos são encontrados principalmente em regiões desérticas, mas também podem ser encontrados em áreas rochosas e montanhosas. Eles são comuns em desertos da América do Norte, América do Sul e outras partes do mundo. Frutas deliciosas. Alguns cactos produzem frutas comestíveis, como o cacto pera. Essas frutas podem ser doces e suculentas e são usadas em várias culinárias ao redor do mundo. Crescimento lento. Como mencionei antes, muitos cactos crescem muito lentamente. Isso é porque eles precisam economizar energia e água. Alguns cactos podem levar décadas para atingir seu tamanho máximo. Longevidade. Devido ao seu crescimento lento e capacidade de armazenar água, muitos cactos são conhecidos por sua longevidade. Alguns cactos podem viver por centenas de anos. Polinização noturna. Algumas espécies de cactos têm flores que se abrem à noite para atrair polinizadores noturnos, como mariposas e morcegos. Esses polinizadores ajudam a espalhar o pólen e fertilizar as flores. Cultivo em casa. Muitas pessoas cultivam cactos como plantas ornamentais em suas casas e jardins. Eles são populares por serem de baixa manutenção e por suas formas únicas. Espinhas protetoras. Os espinhos dos cactos não são apenas para parecerem legais. Eles também servem para proteger a planta de animais que poderiam querer comer suas partes suculentas. Cactos em arte e cultura. Os cactos desempenham um papel importante em várias culturas. Eles são frequentemente retratados em arte, música e até mesmo em lendas e histórias folclóricas de algumas comunidades do deserto. Espero que essas curiosidades adicionais tenham aumentado ainda mais seu conhecimento sobre os cactos e sua fascinante adaptação aos ambientes secos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem. Obrigado.